Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino, só emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Mano, então tipo assim O que foi engraçado é que em momento nenhum eu falei Parei de batalhar, tá ligado? Em momento nenhum eu postei, fiz um texto Em momento nenhum eu falei Eu só não tava me sentindo à vontade Eu fiquei em um momento que eu não tava com vontade de batalhar Entendeu? E a Batalha do Tank Ela tomou uma proporção tão grande Tá ligado? Que porra Não é maneiro você ir pra lá e Pô, tá uma parada cheia e às vezes você batalhar Só porque tá faltando um MC, tá ligado? Ou então você batalhar por rotina E você vai acabar todo mundo esculacho E eu, a maioria das vezes, todas as vezes que eu ganhei Vou dizer assim, foi das vezes que eu tava mais à vontade Que eu batalhei pra me divertir Quando eu fiz um freestyle com o Orochi ontem Eu falei pra ele, cara, nosso melhor freestyle é quando a gente tá se divertindo Melhor ainda do que batalhando Tá ligado? Então eu fiquei em um momento que eu não tava à vontade Das vezes que o Gaspar me convidou pra ir Que foi no Rei do Tank e agora Eu achei que ia ser maneiro devido à história do Tank Devido ao que eu já pude contribuir O que eu aprendi Por isso que eu fui, tá ligado? Mas vai ter J.R. na Batalha do Tank 2016 Pode ficar tranquilo E vai decepar as cabeças aí Vai, vai Vai ter muita gente se perdendo no meu olhar ainda Na batalha E esse olhar penetrante, né? Que as pessoas falam muito Pô, tava muito... Minas meninas se perdeu no meu olhar, rapaz Sei lá, tá ligado? Eu não consigo nem ver muita diferença Nessa parada de nova escola e velha escola, tá ligado? Eu acho que isso é mais uma parada que vai fazer você... Que tá servindo mais pra dividir do que o meu... Vai minimizar o mesmo, tô nem compondo com isso Eu acho que, tipo assim, se a gente pegar, pô, o... Como é que eu vou te dar um exemplo? O Big Ed batalhou, o L.T. batalhou, pô, mas eu não dava mole nisso e nisso e nisso Pô, eu trocava várias ideias com ele em tempo Então ele me falava no que ele dava mole Quando eu ia batalhar eu já não dava mole naquilo Ele falava, pô, dei minha resposta toda no primeiro round Tá ligado? Aí eu já falava, pô, então eu tenho que segurar a resposta Eu não posso responder toda hora, tá ligado? Porque senão eu fico sem ter o que falar Então eu acredito que uma geração aprende com a outra Igual ele falava, ah, eu gostei mais do que tu fez E tudo mais Entendeu? Mas isso eu acho que é mais uma parada pra dividir, tá ligado? E vamos, já que tu falou um tema que pouca gente tem coragem de falar, tá ligado? Que é o que eu queria fazer pra dividir O que mais tu acha que eu queria pra dividir na cela? Posso falar por só uma sala, né? Eu fui no Rio algumas vezes, mas eu não tô lá por trás do bastidor E tô aqui por só uma sala eu posso falar com mais clareza É a guerra do Evo, tá ligado? Mano, é um... A pergunta que eu me faço E que eu faço pra rapaziada também O que que você é capaz de fazer pra ter mídia? O que que você é capaz de fazer pra ter curtido? Hoje em dia os caras falam de uns assuntos, mano Que há três anos atrás se você falasse Era feio Você não viu lá o Leopold com o Dropee? O cara falou da mina do cara O cara veio e deu um chute Mano, entendeu? Às vezes a mina do cara pode tá lá presente Como a gente já viu E tá o cara falando, entendeu? E eu acho que O que você é capaz de fazer pra poder ter mídia O que os caras tão fazendo pra ter mídia hoje em dia É o que mais tá se parando É essa guerra de Evo É um querer mostrar que é melhor Ou aparecer ser melhor E aí você não compara tudo Não, não Mas é um dos motivos também Que eu não voltei a batalhar um tempo atrás Que hoje em dia que eu... E tu acha que isso atrapalha muito assim Em questão de batalha? Tu acha que hoje em dia o Evo Tá falando mais que o trabalho da galera? Não, não sei se o Evo tá falando mais que o trabalho Mas você vê que... O que acontece? O que as pessoas tão... O que os caras tão falando? Por exemplo, batalhando? Que você tá falando de mulher Ou que você tá falando da família Tá falando da parada do cara? Existe até o quê? Nesse aqui? Fota aqui, foca aqui Nesse aqui Existe... Ah, vou focar também Pô, existe até um certo ponto Entendeu? Eu quando eu comecei Quando eu conseguia ver no tanque Eu vi os caras batalhando, tá ligado? Ou então eu vi o vídeo lá Do Mico, Big Ed, LT Os caras batalhavam E depois ele estava junto Tá ligado? Depois ele estava bebendo gelo Porque o Gasparia também estava Sabe como é que é Hoje em dia É tipo... Os caras metem de... Parece até gangue, tá ligado? Tem um band aqui Ou outro band aí Fica um esperando pra ver Quem passa pelo outro primeiro Pra falar E se eu não passar, não fala Acho que... Fica um homem esperando Pra ver quem vai ser o primeiro Que tá bom, tá abertado Pra mim, vou sincero Pra mim, batalha de MC É igual futebol É igual chegar lá na praça E ir lá pra me divertir Se o seu time ganhar do meu Eu vou ficar bolado Claro, ninguém gosta de perder Na vida Na hora que pode até Ficar puto e tudo mais Mas depois, mano A gente está junto de novo Tá ligado? Tu vai pra tua casa Vou pra minha casa Cara, eu tomo banho Vai dar um rolê Vai numa festa, entendeu? E vai lá no Rio Dá uma bateada lá no Rio Vai batalhar lá no Rio Vai junto Entendeu? Era o que mais acontecia Eu quando eu vim pra batalhar aqui Eu vim com os moleque de Tabor aí Tá ligado? É, Jeffinho Quando foi batalhar lá Eles vim junto Entendeu? Agora as paradas é tudo mais Uma aqui, outra ali É... É patente Agora são as patentes Os caras que batem aqui, né?